Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 25. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram testemunhos oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação, de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre teófilo, para que verifiqueis a solidez dos ensinamentos que recebeste. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe, então, o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo, Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele caminhará à sua frente, com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo, De que modo saberei disso? Pois eu sou velho, e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo, Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, e fui enviado para anunciar-lhe esta boa nova. Eis que ficarás mudo, e sem poder falar até o dia, em que isso acontecer, enquanto não cresce em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por cinco meses, dizendo, Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um trecho um pouco maior hoje do que a gente está acostumado, e a gente vai voltar a se acostumar com trechos maiores e menores aqui com os evangelhos. E é um trecho muito conhecido e que nos fala muito ao coração. Primeiro, esse prólogo em que Lucas, o evangelista, o mesmo Lucas que acompanha Paulo nas suas missões, o mesmo Lucas que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós vamos ler em sequência, é este que investigou para poder escrever o Evangelho. Então ele faz questão de escrever a este teófilo, a este filho de Deus, que nós não conhecemos a identidade, mas que era alguém que tinha recebido o Evangelho. E que não era alguém aparentemente de... raiz simples, né? Era alguém mais abastado. Talvez alguém do próprio império que trabalhasse para o imperador, que se converteu. E... Lucas escreve tudo isso. É um livro enorme, né? Escreve tudo isso para teófilo. Na verdade, são dois livros que ele escreve para teófilo. A gente sabe que não era nada fácil escrever naquela época, registrar. Além de ser caro, era algo, para Lucas, perigoso de se fazer. Mas ele fez. Graças a Deus que ele fez. E ele começa falando da origem, do nascimento, a vida oculta de João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista, e a importância de João Batista na história da salvação. tudo isso está descrito aqui nesses versículos. Primeiro, mostrando a contextualização dos tempos, né? Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, o sacerdote era Zacarias, da classe de Abia, sua mulher era descendente de Arão, era um justo. Então, assim, é um documento mesmo. Para nós entendermos que esses relatos, eles não estão aqui à toa. Eles existem para nos contextualizar no tempo e no espaço. Onde eles moravam, quem era o rei naquele tempo, é claro, para nós isso ainda é pouco. Hoje a gente quer dia, hora, mas olha quanto tempo de lá para cá, né? Não dá para exigir isso de um mundo da antiguidade ainda. Em que isso acontecia desta maneira. A precisão em determinadas contagens de tempo era bem menor do que a que a gente tem hoje. A gente tem extrema precisão nos cálculos de tempo. Bom, isso é um detalhe histórico que é importante quando a gente lê também a Sagrada Escritura, né? Mas, espiritualmente falando, o fato que mais é importante no contexto da história da salvação é a intervenção de Deus. Deus intervém na vida do justo e ali estava um casal justo que vivia uma grande dor. a dor de não ter filhos, não gerar filhos. Gerar filhos sempre foi e é ainda hoje uma grande benção. Uma grande benção. Mas, para o povo judeu, é a maior das bençãos. Por quê? Porque a descendência de Abraão continua se perpetuando e esses descendentes são filhos da promessa. Então, aquele casal não tinha filhos. Mas, eles não só recebem a graça de ter um filho e um filho num momento impossível humanamente falando, mas um filho com uma missão extraordinária. uma missão dada pelo próprio Deus. Veja, por causa da fidelidade dele, ele foi escolhido. A fidelidade desse casal. Mas, infelizmente, ele não estava preparado, ele não estava esperando o cumprimento da promessa, que Deus tivesse ouvido as suas orações. e isso é algo que nós não podemos perder. Se nós temos algo que a gente está rezando, pedindo a Deus e caminhando na justiça, esperemos até o fim. Até o fim, porque a gente não sabe num dia e nem a hora que vai chegar a graça e não será anunciada que acontecerá. Veja o que aconteceu com Zacarias. Olha o que o anjo disse para ele. versículo 13. O anjo chegou, Zacarias se perturbou, ficou com medo, coisa normal, ou você acha que vai vir um anjo e vai ficar tranquilo? Se você conseguir permanecer no mesmo ambiente, já vai ser muito acordado, lúcido, que a tendência é a gente dar um treco, desmaiar, o outro sai correndo. Por quê? Porque é algo sobrenatural. Quando nós vemos algo que é divino, puro, de Deus, a gente se assusta. Por quê? Porque nós não somos puros o suficiente. E mesmo que tenhamos grande pureza, estejamos sem pecado, não é comum que a gente se habitue com algo tão grandioso de uma natureza diferente da nossa. A gente vai ver que mesmo a Virgem Maria imaculada, ela se perturbou com a presença do anjo. Por quê? Porque ela nunca tinha visto. Ou se tinha visto antes, porque alguns exegetas dizem que talvez Maria tivesse visto, tivesse sido visitada por Gabriel anteriormente, isso não está na Bíblia, mas o que eles dizem como estudo exegético, ou seja, examinando as escrituras e percebendo que foi a saudação do anjo que a perturbou, não a presença. Isso talvez indique que São Gabriel tenha visitado Maria outras vezes, mas nunca tenha falado o que falou. Bom, chegaremos lá e deixaremos isso para os exegetas. vamos ficar com o que a palavra de Deus nos fala hoje. Zacarias é fato, nunca tinha visto um anjo e quando ele viu ele ficou perturbado, mas o anjo o tranquilizou e já começou a dar a sua mensagem. Versículo 13 disse-lhe porém o anjo não temas ou seja, eu não vou te fazer mal, não tenha medo, medo você não precisa ter, tá bem? Zacarias não temas Zacarias porque tua súplica foi ouvida, olha, tua súplica foi ouvida, e qual era a súplica dele? e Isabel tua mulher te dará um filho ao qual porás o nome de João. aqui está a ordem. Primeiro, não temas e segundo, ele explica porquê porque a súplica foi ouvida e Isabel tua mulher te dará um filho, tem uma promessa junto aqui, Isabel vai dar um filho e você vai colocar o nome de João, quando ele nascer você vai pôr o nome de João, aqui continua a ordem. Veja aqui, aqui já bastava, mas não, o anjo fez questão de falar tudo o que ia ser a vida de João Batista. terás alegria e regozijo e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Você vai ser feliz. A tua oração vai te fazer um homem feliz, porque ela vai ser, ela foi ouvida. Entendeu? Tua súplica foi ouvida, sua mulher vai ter um filho, você vai ser feliz por causa disso. Essas são as primeiras palavras do anjo. Olha só, quanta notícia boa. Quanta notícia boa. Versículo 15, pois ele será grande diante de Deus, não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha, uma missão maravilhosa. menino nem chegou ainda e já sabe que ele vai ser assim. Sua mulher vai ficar grávida e seu filho vai ser desse jeito. Ele vai ter essa missão, ele vai fazer tudo isso. E tem mais, versículo 17, ele caminhará à sua frente, está falando do Senhor seu Deus, com o Espírito e o poder de Elias. Opa, aqui, ele já fala da missão profética daquele Elias, que todo mundo esperava que iria vir primeiro, antecipando a chegada iminente do Messias. Veja, aqui, o que Zacarias está recebendo é uma graça que cada vez aumenta mais, cada vez melhora. Ele teve a oração ouvida, a mulher vai ficar grávida, vai ser um filho, vai ser um menino, vai ser João, ele vai ser isso, olha, está aumentando, ele vai ser o profeta. Como o Espírito, de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos e para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha a missão desse menino. E olha o que diz Zacarias. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, de que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. pelo amor de Deus, né? Se você está rezando, pedindo uma graça, quando ela for anunciada para você, não pergunta nada. Só diga amém. Eu creio, louvado seja Deus. Porque olha o que Zacarias disse. Ele não estava acreditando. Como eu vou saber disso? Como eu vou ter certeza? e é muito diferente do que Maria disse para o mesmo anjo Gabriel, né? Ela disse, como se fará? Como isso vai se realizar? Opa, vai realizar. Mas como? Eu não sei. Você pode me explicar? A diferença não. A diferença é que de que modo eu vou saber isso? Como? Eu posso ter certeza? Você duvidou? Vem o anjo do céu num dia que você foi sorteado finalmente para poder oferecer o incenso te dar a melhor notícia que você poderia receber porque você estava rezando a vida inteira e você vai desconfiar ainda. Nós corremos esse risco. Não podemos correr esse risco. Quando entendermos que talvez você não vai ver um anjo mas alguém de Deus uma mulher de Deus um homem de Deus um sinal pode lhe ser dado e você precisa acreditar nesse sinal e ir na direção dele. Porque se você esperava por isso e durante muito tempo te foi negado e num momento improvável parecendo impossível eu não tenho mais idade para isso eu não tenho mais condições físicas para isso eu não tenho não posso não dá alguém vem em nome de Deus e diz é agora você vai receber essa graça você vai realizar isso dá se você não sabe como vai acontecer você pergunta como que eu posso fazer isso me ajuda a entender tudo bem agora não duvida não agora não dá mais agora estou muito velho agora minha esposa de idade avançada eu também sou como é que isso vai acontecer você não pode como que eu vou ter certeza disso não se Deus está falando é porque vai acontecer e Deus estava falando aqui e por isso aconteceu e olha o que aconteceu com Zacarias o anjo disse respondeu a pergunta de Zacarias de que modo saberei disso a resposta do anjo eu sou Gabriel assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar esta boa nova ou seja eu vim trazer aquilo que Deus mandou falar para você eu estou falando em nome de Deus olha só a força disso isso é princípio eterno versículo 19 quem é Gabriel e o que ele veio fazer o que ele faz a ação dele isso é princípio eterno aí vem o versículo 20 que é uma promessa terrível mas é eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer porquanto não cresce nas minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno mesmo que ele não acreditasse as palavras de Deus vão se cumprir ou seja você quer saber como você vai ter certeza de que seu filho vai nascer você vai ficar mudo até o dia que ele nascer até que tudo isso se cumpra que toda essa palavra se cumpra então na verdade não foi até o dia que João nasceu foi até o dia em que João ganhou o seu nome que faltava acontecer e a gente vai ver isso mais pra frente mas olha quanta coisa isso nos ensina você está esperando uma graça tem rezado por isso sente guia de Deus o que você pede tem caminhado na justiça espere em Deus e quando lhe for anunciado a graça não duvide porque o Senhor age na vida do justo como agiu na vida de Zacarias não temas Zacarias não temas vamos anotar no nosso diário promessas de Deus versículos de 13 a 17 e versículos 20 é versículo 20 só não tem 21 não estava quase confundindo aqui de 13 a 17 e versículo 20 e ordem de Deus ordem de Deus versículo 13 também é uma ordem é promessa e é ordem mas também tem um princípio eterno aqui que é o versículo 19 princípio eterno versículo 19 qual é a mensagem de Deus para você hoje como pôr isso em prática na sua vida anota no seu diário vamos lutar para viver convido você a se inscrever no canal acionar o sininho da notificação vamos juntos fazer a bíblia inteira já estudamos bastantes livros viu mas você que está chegando agora não precisa ficar assim poxa eu vou começar por onde eu continuo daqui eu faço o que se você não conhece nada do método tem uma playlist chamada primeiros passos no diário espiritual assista pelo menos os dois primeiros vídeos para que você aprenda sobre o método como fazer o material que você precisa como se preparar depois você vai para a primeira carta de São João porque o plano de leitura começa por lá você também tem a opção de aqui na descrição do vídeo ou de qualquer um dos nossos vídeos encontrar um canal de comunicação comigo fazer parte de um dos nossos grupos é um pequeno esforço que vale a pena você clica no link e vai lá que você vai descobrir tá bom Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós oi oi o 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 que é isso?